Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandando atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra! Fica de lado, toma, bote, bote, catucar, com o cardão na onda. Fica de lado, toma, bote, bote, catucar, com o cardão na onda. Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte. Traz as ré de sira aqui pra ela tomar, é que ela joga o pote, pede tapa bem forte. Quer agressividade, então vai tomar. Catuca, catuca, dá pra bunda, só soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda. Catuca, catuca, dá pra bunda, só soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda. DJ NDC que tá comandando a putaria, tá ligado? DJ NDC, porra! Pega a visão! Eu tô no baile de lança na mão, que as amigas me deu condição. Pitbull bolado, comedor de pirigão, nós profissionais na arte do sexo. Fica de lado, toma, pica de quatro, toma, pote, pote, catuca, compradão na onda. Fica de lado, toma, pica de quatro, toma, pote, pote, catuca, compradão na onda. Fica de lado, toma, pote, pote, catuca, compradão na onda. Fica de lado, pica de lado, pica de quatro, toma, pote, pote, catuca, compradão na onda. Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte. Traz as redes, ir aqui pra ela tomar, aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte. Quer agressividade, então vai tomar. Fica de lado, pote, catuca, dada pra pote, 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 catuca, compradão na onda. Pote, chão de Uber, pote, pute, catuca, compradão na onda. Bem